Olá pessoal, quem não me conhece, eu sou o Jimmy Pimenta. Gente, há pouco tempo eu fiz um vídeo ali mostrando o meu orquidário, como que ficou, depois de arrumado. Eu arrumei ele, e essa orquídea, ela tá, ela caiu lá, ela tava plantada, tinha colocado ela num vazinho, né? Ela tá precisando de um replante, ela tá apenas com uma floração, ó. Ela tá com bastante raízes, então, vou fazer o replante dela e eu vou usar um tronquinho. E ela tá com uma cápsula também, gente, de semente, ó. Ainda não tá madura, logo, logo vai tá pronta pra colher. E eu não vou cortar as hastes dela, eu não vou cortar a haste, justamente porque a orquídea, ela tá com o sistema radicular dela, com bastante raízes, ó. Tá soltando brotação de raízes, tem ponteira aqui, olha, dá pra ver. Então, ela tem condições de aguentar essas duas hastes florais e dar continuidade ao amadurecimento da cápsula. Essa flor logo já vai descartar, já tá passando. De repente, solte outro cake aqui ou bifurta essa haste, por isso eu não vou cortar. Mas vamos lá. Eu vou plantar ela num tronquinho. Vocês viram que um tempo atrás eu tava com um tronquinho parecido com esse, que tava cheio de casquinha e por baixo deu coxonilha. O que eu fiz, gente, nesse tronco foi o seguinte dessa vez. Eu raspei ele pra tirar toda a casquinha, olha. Peguei uma faca e fui fazendo assim, ó, raspando. Então eu limpei ele bem, não vai ter um problema, então tá bem limpinho. Dá um tronquinho velho, ó, dá pra ver que ele já é velho, mas ele tá bem fino. Então não vai ter problema com a casquinha dele que soltar coxonilha nas raízes. E agora, gente, eu vou procurar, só que já tá fácil de plantar. Já tá bem, é, tá difícil não. Vou plantar ela em pezinha mesmo. Lembrando que o ideal é deixar a planta de lado. Porém, pra mim plantar ela de lado aqui, é muito difícil. Eu devia ter separado uma tira pra amarrar, que é melhor. Quando a orquídea é mais pesada assim, o barbante não é muito legal a gente amarrar com o barbante. Mas como eu não separei uma tira, não cortei de uma camisa velha, de algum tecido. Muito bom. Meia, tecido mais elástico, ou algodão. Vai com o barbante mesmo. Vocês podem ver que eu não tô usando nada, apenas amarrando. Não tô colocando espalho. É bom a gente colocar, mas quando não tem, pode plantar sem também. Já que eu tô colocando com o barbante, gente, então é bom, é, porque ele é fino, né? Então é bom você enrolar bastante, passar várias vezes. Deixar ela bem firme. Vamos lá. Vamos lá. Amarro. Se fosse uma tira, seria bem mais rápido. E mais e menos difícil. O barbante, ele tem, ele é bom pra orquídea menor. Orquídea é muito pesada, como essa daqui, ela tá bem grandinha. E a haste pesa as hastes. Então o barbante não é muito bom. Mas vamos lá que vai dar certo. O bom do barbante também é que com o passar do tempo, ele vai se decompondo, vai apodrecendo, né? E ele se desfaz sozinho também, não prejudica a planta. Então eu passei mais um pouco aqui de barbante, olha. Vou fazer outra amarração, dar mais um nó. Porque a planta tem que ficar bem firme. Essa vez deixei o tamanho muito pequeno pra dar uma nota difícil. O que eu vou fazer, vou pegar esse outro barbante aqui, vou emendar pra conseguir dar um nó que ficou pequeno. Agora ele vai. O que tá dificultando eu amarrar ela aqui, conseguir deixar ela bem amarrada, é a haste, gente. Porque tá muito pesada. Parece que não, mas é bem pesadinho. Então, mais uma coisa boa também, que ela força a planta a vir pro lado, pra ela não ficar tão em pé. Então é isso. Conforme for também, gente, depois que eu for colocar, que eu tenho que colocar um araminho aqui pra pendurar ela, eu posso vir aqui e fazer, e amarrar com uma outra tira aqui por cima, pra deixar mais firme também. Aqui eu só tô mostrando pra gravar um vídeo pra vocês. Se eu ver que ela tá muito molenga, se eu estiver balançando, depois eu venho aqui e amarro com uma tira. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um replante, né? Vários replantes que eu já fiz aqui. Usando o tronquinho e o diferencial que eu mostrei pra vocês, foi dar uma raspada nele, pra tirar aquela casquinha. Pra não dar as coxonilhas. Então a gente vai sempre assim aprendendo uma coisinha, um detalhe pequeno, que parece bobo, mas é... Traz uma grande diferença na hora do cultivo. A gente cultivando, a gente vai aprendendo, né? Então eu já aprendi que deixar com aquelas casquinhas, dependendo do tipo de madeira, não é muito bom, não é legal. Então agora eu sempre vou tirar. Então, um abraço e até o próximo vídeo.